A lei do retorno é tão maravilhosa, sabe? Tudo aquilo que fazemos de bom volta em dobro. E tudo aquilo que fazemos de ruim também. Sabe, quando nós nos sentimos tão especial na vida de alguém, automaticamente aquela pessoa se torna muito especial na nossa vida. Automaticamente nós criamos um laço, aonde ninguém pode quebrar esse laço. Nem o tempo, porque quando alguém é tão especial na nossa vida, por mais que o tempo passe e ela não esteja mais ao nosso lado, tudo o que vivemos, que passamos juntos, todos os momentos incríveis e aqueles também que estávamos ali para apoiar, para ajudar, para segurar nas mãos e dizer, vai passar, vai dar tudo certo. Eles sempre ficarão aqui dentro, guardados no nosso coração. E aqui também, na memória, como as melhores lembranças. é a lei do retorno, sabe? Por mais que, às vezes, nós não conseguimos perceber o quanto somos especiais na vida das pessoas e, às vezes, até achamos que não somos notados. Acredite. Você é muito especial. Tem pessoas que te amam muito, que se importam com você, que se preocupam com você, que oram por você. Você não está só. O Senhor, Ele tem cuidado de você e, nessa dura caminhada, a Ele tem guiado os teus passos, tem te livrado, tem te protegido, tem colocado pessoas incríveis para segurar nas tuas mãos. Para que você saiba que, por mais que tudo esteja difícil, há um jeito para tudo. Há, sim, esperança para a árvore cortada, diz a palavra de Deus. Não importa o que tenha acontecido, Deus sabe todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Por mais que os teus olhos hoje estejam difíceis, Deus te diz assim, que Ele colocará pessoas para segurar nas tuas mãos, pessoas para te ajudar, que, nos momentos mais difíceis, estarão ao teu lado. Nos momentos bons também. Para que você saiba que você é tão importante na vida das pessoas, você é tão importante para Deus, que Ele escolhe pessoas especiais para estarem ao teu lado. Para que você entenda que você é muito especial, e na vida não só de uma pessoa ou duas, mas na vida de várias. É por isso que você é tão especial para mim. Eu oro pela tua vida, como se você fizesse parte da minha vida, da minha casa, da minha família. Deus, Ele tem um amor incondicional por você. Nós fomos feitos a imagem e semelhança do Senhor. Não tem como não amar você, não tem como não cuidar de você, não tem como não tirar um tempo para orar pela tua vida. É o que o Senhor nos pede, que nós venhamos cuidar de cada uma das suas ovelhas, de cada um dos seus escolhidos, de cada um daqueles que foram chamados. Você é muito especial para Deus e para mim também. É o que nósringimos.